Começando o 29º Convidado com Vida com Mariana ANVD. Não me pergunte o que é a ANVD, você vai ter que descobrir nesse podcast. E também, você quer saber de séries e tudo mais? Então vai na descrição do vídeo e segue todas as redes da nossa convidada, beleza? Vamos que vamos. Tem uma camisa bonita, cheia de... Adoro essas camisas floridas, camisa vestida. Olha só, tem mais manga. Ela tem umas mangas meio... Nossa, que legal. Você gosta de roupa, né, cara? Ah, eu gosto. Você sempre faz um gil de trocar roupa, de não sei o que. Eu vi o negócio do... Fala logo o negócio do 21º, né? O que é aquilo dali? O que é aquilo dali? Ah, Forever 21. É, porque eu tava tentando participar de um concurso, né? Hum... E aí, tinha que fazer um reels com as roupas. Aí eu falei, tô fazendo nada, vamos ver se vai dar certo. Já tinha roupa, tinha até comprado roupa recentemente. Por destino, assim. Aí eu passei, não ganhei não, mas tudo bem. Eu voltei lá. Você tem uma habilidade que eu invejo um pouquinho. Não é uma inveja ruim, não. É um lugar de caraca. Eu queria muito saber fazer isso. Você faz rio como se fosse nada. Você consegue... Quando eu olho... Toda hora que eu olho pra alguma coisa que você... Sei lá, eu passo assim um ouro num stories, alguma coisa assim, um feed da vida. Aparece um rio teu, aparece um negócio de trocando de roupa, aparece... Gente, mas que disposição, que tempo que você tem assim na vida? Porque quando eu faço rio, é uma parada de ser, eu vou gravar. Aí eu gravo o primeiro take. Aí eu penso, não, câmera tem que fazer o movimento. Que aí, teatro, né? Pô, pelo amor de Deus, tem que fazer. Aí eu faço o negócio desse aqui, quando eu vou apertar o botão pra ir, no Instagram caga tudo. Aí eu tenho que fazer a porra de novo. Aí, cara, que ódio que eu tenho no coração de rio, cara. Teve uma vez que eu fui fazer um negócio pro homo sério. Eu acho que era tomar uma caralha de um drink não alcoólico, que era a groselha. Com, sei lá, o que que era, que negócio. Eu fiz, tipo, um negócio de liquidificador inteiro. Porque eu não conseguia. Eu fazia, aí sumia a porra do vídeo. E aí eu tinha que fazer de novo e de novo. Pô, é um saco. Como é que você tem alguma coisa? Você faz separado? Como é a dica? Sim, é assim. Geralmente, quando eu faço reels, e alguns temáticos, é challenge. E aí eu faço junto com o Matheus, que é um amigo meu. O que acontece? Na maioria das vezes, os challenges, eles aparecem do nada. Eles não eram pra ser reels, não eram pra ser challenges, não eram pra ser nada. Era, na verdade, eu tirando uma foto temática. E aí, o que acontece? Pra tirar a melhor foto, o que que eu faço? Eu gravo o vídeo. Aham. Fazer poses. Porque é mais fácil do que eu tentar toda hora. Porque eu tô sozinha. Então, eu boto no tripé. Aí, boto a câmera, deixo gravando o vídeo. Mas isso com a câmera normal do telefone, é isso? Isso, é. Câmera do telefone. Aí, depois que eu termino de gravar, eu dou print. Mentira que tu faz isso. É. Eu dou print. E aí, eu vejo, vamos supor. Ah, eu me movi e fiz, e tô numa pose legal. Aí, eu tiro aquele print. Aí, eu tenho um aplicativo que se chama Remini. Que é um aplicativo que melhora a qualidade das imagens. E aí, ele tem cinco usos diários, de graça. Você pode usar ele cinco vezes no dia. Ou seja, você não precisa pagar o aplicativo. Aí, o que acontece? Quando eu tô planejando um challenge, alguma coisa, uma foto, eu planejo mais ou menos com uma semana de antecedência. Não é sempre, mas eu tento pelo menos uma semana de antecedência pra postar. Aí, eu tiro o print e tudo mais. Mas, a maioria dos meus challenges, eles surgem porque eu olho e falo, poxa, mas esse vídeo aqui ficou legal, eu posso fazer alguma coisa. E aí, ele vira um vídeo. E aí, eu faço. Ele acaba virando um Reels, porque eu pego o vídeo. Aí, eu edito num outro aplicativo. Ou em vários aplicativos. Depende do aplicativo, do que que eu quero fazer. E tem muitos aplicativos gratuitos que fazem efeitos legais. Alguns são pagos, óbvio. Mas, é mais ou menos isso. Assim, geralmente, o único Reels que eu não... Que é quando eu tô falando sobre algum tema, que eu boto fundo. Uhum. E aí, eu falo sobre o que eu tô falando. Mas, aqueles especiais, que bota não sei o que, faz não sei o que, troca de roupa e efeito. Eu não faço nada no Reels especificamente, não. Porque... É uma aposta, né? Caga tudo. Caraca. Então, eu que tô tentando fazer difícil. Sim. Você tá fazendo mais difícil. Essa parte aí do... Do... Da edição e tal. Eu até não tenho tanto... Assim, tem problema. Mas não é a maior questão. A questão é a organização do tempo. E é porque, eu não sei... O último que eu vi teu, era você de Ravena, sei lá. E o rapaz de Mutano. Aí, você tá me dizendo que o rapaz, do nada, pegou uma tinta verde, jogou na cara, tinha roupa igual, botou e gravou. Não, não é possível. Porque teve uma vez que você me falou, pô, quer fazer um junto? Eu nem sei de quem era. Aham. Eu nem me lembro. Mas, na hora que você falou, eu falei, gente, mas eu não tenho esse figurino. Como é que eu vou fazer isso? Que que... Que disposição é essa das pessoas? As pessoas já têm, prontos. As pessoas vivem olhando a vida com isso. A do Mutano, a do Mutano é outra coisa. Porque esse, especificamente, da Ravena, eu tinha publicidade com a Panini. Aham. E aí, eles me deram três quadrinhos temáticos, de heroínas. E aí, eu mesma resolvi fazer Reels, porque é o que tá em alta na plataforma. E aí, eu falei, eu quero fazer divulgando o quadrinho, mas eu também quero fazer diferente do que, tipo, compra esse quadrinho aqui, sabe? Claro. Aí, eu peguei os áudios das personagens, fui procurando, igual uma maluca, em qualquer lugar. Aham. Muito tanto no TikTok, quanto no TikTok. E aí, eu achei esse da Ravena. Aí, a ideia dos Reels era eu com o quadrinho no primeiro take, lendo, e depois eu falando. Então, tipo, era o quadrinho da Mulher Maravilha. Aí, eu tinha o áudio da Mulher Maravilha. O quadrinho da Ravena, o áudio da Ravena. Só que esse da Ravena, especificamente, eu tinha ganho a peruca. Uma semana antes. Entendi. E aí, meio que casou. Falei, meu Deus, agora tem uma peruca roxa. Uma coisa meio cósmica. Foi, exatamente. Não gastei nada pra fazer aquilo ali, não. Ah, tá. E aí, as minhas roupas já meio que combinavam. Eu já tinha, só fiz a maquiagem. Usei um efeito pra ficar mais roxo, porque no Instagram tinha um efeito roxo da Ravena. Então, eu meio que só utilizei o que já tinha. Nossa, mas que coincidência, hein? Sim. Não, é só procurar, é só sair caçando. O que tu acha? Todas as minhas coisas diferentonas, tudo é feito de Instagram. Aham. E aí, o que aconteceu foi que eu gravei. E aí, o Reels agora tá disponibilizando você fazer mixagem. Que aí, você fazer duas, dois vídeos, né? Tu pega um vídeo e bota o seu dentro daquele vídeo. Sim. Aí, eu procurei no TikTok alguém que já tenha feito o Mutano. Porque eu gostava muito daquele, desse vídeo. Uma produção mesmo, então, aí, de gente. Aí, esse cara, ele nem, eu nem conheço ele. O que aconteceu? Eu achei ele sensacional. E aí, eu falei, eu quero testar a ferramenta pra ver se funciona. Se eu for... Aí, tu falou com ele? Ou não? Não. Ah! Mentira! Não. Só fui, dei o arroba lá, cara. Eu marquei ele, falei que é o dia dele. É igual o TikTok. O TikTok, você não avisa. Caraca, mas isso é muito coisa de chinês mesmo, né, cara? Que maneiro. Isso é muito maneiro. Essa liberdade criativa é muito... Ah, isso é muito irado, cara. Aí, eu peguei do TikTok dele e aí, postei. Claro, botei o arroba. Falei, cara, adorei. Ele é cosplay. Ele faz muito cosplay de vários tipos. E ele é muito... Ele tem muito seguidor até lá. E ele já, tipo... A ideia do TikTok é você fazer dueto. Sim. Eu falei, ele não vai ficar bolado. Porque eu botei no meu perfil um dueto. Até porque eu não botei dueto dele e nem fingi que era ele. Sim. Aí, ele só gostou. E eu achei que ele ficou muito bem. Ele tava com uma caracterização muito boa. Ficou muito bom. Pareceu que vocês estavam, tipo, que vocês... É isso que eu fico puto, cara. Porque quando eu vou fazer alguma coisa pra essas plataformas... TikTok, os caralhos, eu fico pensando no ângulo. Eu fico pensando na porra toda. Aí... Aí, tu tá me dizendo que foi a vida acontecendo que fez? Isso é muito foda. Isso é muito legal. O áudio já existia. Ele já tinha feito. Eu já tinha feito. E a gente juntou. Eu juntei, né? Aham. E é isso. Eu acho que o TikTok, ele te permite o dueto. Essa ideia do mixagem agora no Instagram. Te permite meio que você ter essa liberdade de poder combinar uma coisa sem ser combinada, né? Aham. E eu acho que é legal. Tanto que eu já fazia uns challenges antes com o meu amigo Matheus, que eu fiz de WandaVision. E fiz outros. Scooby-Doo, pô. Você fez do Scooby-Doo lá. Scooby-Doo é sensacional, né? É muito bom. Foi o meu primeiro challenge, assim, característico. Ah, foi? Mas foi muito bom. E foi muito bizarro, porque eu gravei 50 mil vezes pra poder combinar a voz. Porque eu não fiz nada de... Nunca fiz teatro nem nada. Aham. Então, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E aí, eu já tinha a roupa da Velma, porque na Comic Con do ano passado eu participei de uma festa fantasia. E aí, eu resolvi fazer da Velma. E ele era muito fã de Scooby-Doo e a gente, bora fazer. Então, eu já tinha, né? E aí, fizemos. E foi legal. E foi ali que, com pandemia também, a gente meio que tá sem fazer em casa, em sede. O que é ser um pouco criativo. Não tá podendo sair de casa. Não tá podendo ver as pessoas. Então, meio que foi o que me desafogou. Só que aí, eu fiquei meio que viciada, assim, de fazer coisas inspiradas em roupas e tudo. E eu gosto muito de roupa. Então, eu meio que agora misturo as coisas, assim. Ah, mas é bom que... Quem sabe, né? Paga nós, publi. Tamo aí, né? É interessante. É sempre interessante. Claro. Mas vamos fazer o seguinte, que eu acabei esquecendo, cara. Porque a gente teve que recomeçar. E a gente meio que não apresentou você. Então... Quem é isso? Ó, eu sou Mariana Draide. Tenho 26 anos por uma semana. Porque semana que vem eu vou fazer 27. Eu falo sobre filmes e séries. Eu tenho um canal. Tenho um Instagram. Tenho TikTok. Essas coisas assim, né? A gente fala que a gente é influenciador. Mas eu sou formada em jornalismo. Então, eu acho que é muito além disso, assim. Você não ser... Eu acho que influenciador é uma palavra muito pesada de chamar as pessoas, sabe? Mas a gente fala, é YouTube, é digital influencer e essas coisas na internet. Mas eu faço muitas coisas por amor às coisas que eu amo e pela minha profissão, assim. Acho que eu me encontrei no entretenimento. Mas também trabalho com eventos. Já entrevistei alguns artistas durante o tempo. E tô aí na vida fazendo uns challenges agora. Cara, isso é muito incrível, assim. É porque você já deve ter falado... Hoje você falou de Teen Wolf, né? Então... Sim. Você curte mais essa parte Teen mesmo? Ou não? Foi que acabou caindo e você gosta um pouco e acabou indo? Como é que foi isso, assim? Não, é. Eu gosto muito, na verdade. Na verdade, não é só o Teen. Eu gosto muito dessa ideia de sobrenatural também. Eu gosto muito do Wolf também. Mentira, tô só. Eu gosto de terror muito, assim. É muito engraçado que as pessoas, quando me veem, elas falam... Ah, eu gosto de Verde, eu gosto de Crepúsculo, eu gosto dessas coisas. Mas se você chegar pra ela e falar assim... Mariana, bora ver um filme de terror? Eu falo, bora. Óbvio. Porque eu amo filme de terror. Caraca. Mas as pessoas não acham. Elas falam assim... Ah, Mariana, eu só gosto de série teen. Ou herói. Mas não, eu gosto muito. Eu acho que, na verdade, o meu gosto é mais por... Eu gosto de tramas. Eu gosto de plot twist. Eu gosto de um roteiro meio louco. E o sobrenatural e o adolescente, até, te permitem brincar muito com isso, assim. Ser mais divertido. E tem uma similaridade, né? Entre o sobrenatural, o adolescente e o herói. Que é aquele momento de mudança do adolescente, do desconhecido, né? A gente até conversou um pouco, não só sobre isso, mas a gente falou um pouco sobre essa questão de como é uma alegoria, né? O sobrenatural e os superpoderes é a questão da descoberta e tudo mais. Mas isso vem... Qual foi a primeira série que você lembra que, cara, foi por isso que você cativou, assim, sabe? Ah, é Lost. Sério? Aham, eu sou apaixonada por Lost. Tipo, é a minha série favorita, talvez. Não, porque é que eu tenho muita série favorita, mas eu acho que Lost foi a série que me deixou no caminho de ela vai amar teoria, ela vai amar a série e tal. Ah, tá. Eu viciei muito assistindo Lost. Eu ficava obcecada de, tipo, cada episódio eu queria ver, queria entender, queria saber o que tá acontecendo. Queria descobrir quem era o quê, o que que tava acontecendo. E Lost é muito bom por causa disso. Cara, mas é uma energia que se coloca. Você ia atrás em fórum, você ficava conversando com galera, essas coisas ou não? Não, eu era relativamente nova. Então, eu não peguei essa coisa da internet de fórum, até porque eu comecei muito depois, assim. Quando, nas últimas temporadas, faltando acho que duas temporadas, até sim, já tava em comunidade no Orkut e lugar, assim, pra poder debater sobre as séries. Mas eu lembro que eu comentava muito com amigos meus mesmo, sabe? Eu conheci a pessoa, mas a pessoa, ah, eu gosto de Lost. Aí a gente ficava, tipo, dez mil horas falando sobre Lost, sobre os personagens, sobre as coisas. Mas, e eu acho que também, o meu vício, ele foi por causa disso, porque eu não tinha tanto pra conversar essas coisas. Era eu e minha mãe tentando descobrir o que tá acontecendo. Entendi. Tem uma coisa assim, antigamente, antigamente, como se fosse há muito tempo atrás, mas quando começou essa coisa das séries e tramas e teorias e tal, era gostoso. Era uma coisa, assim, de... não era uma coisa tão de streaming, né, que tá saindo tudo de uma vez. Então, a gente tinha aquela coisa de, pô, esperar uma semana pra descobrir, de fato, mais alguma pistinha. Aí, pô, sei lá, Supernatural. Cara, era filler o próximo. Então, você ficava tentando que ver toda a temporada pra descobrir alguma coisa. E, enfim, até essa coisa de filler mesmo, né? Parou, ah, hoje tem bem menos filler nas séries do que antigamente, assim. Pelo menos é o que eu sinto. E as séries estão indo um pouco mais direto ao ponto, eu acho. E, ao mesmo tempo, ganha um charme, né? Ao mesmo tempo, ganha uma velocidade, mas perde um charme. Ao meu ver. Eu acho que o filler, pro fã, é meio uma... um alimento constante, né? A gente vai querendo cada vez mais e gostando cada vez mais disso. Mas vamos pular, vamos pra frente, vamos pro futuro. Vamos parar de falar de série, porque você fala de série o tempo inteiro. Eu quero saber do que que você, tá, no futuro, daqui a... vamos lá. Passou a pandemia, eu faço essa pergunta pra todo mundo. Passou a pandemia, pô, já tá tudo lindo. O que que tu quer, mulher? Lá, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, assim, o que que você se vê fazendo alguma parada? Uma, só precisa ser uma coisa, sabe? Que você gostaria muito de estar fazendo, sabe? Eu queria ter coisa financeira pra poder viajar, assim, pra ir pra lugares que eu sempre quis. Por exemplo, uma coisa que eu quero muito fazer, porque eu sou apaixonada desde que eu era novinha, é ir pro Egito. Egito? É. Ué, mas por quê? Porque parte pelo pressuposto que eu sinto muito frio de tudo, então eu não iria pro Canadá e, sei lá, Cancun, esses lugares, eu não iria, assim. Eu não conseguiria aguentar, mas é porque eu sempre fui apaixonada por história. E eu gosto muito dessa ideia de, tipo, eu adoro filme de, é, a lenda do tesouro perdido, essas coisas. Você que descobriu o tesouro e essa coisa de, a gente vê, antigamente, como é que eles fazem essas coisas de, tipo, eu queria estar lá pra ver como é que é, sabe? De, tipo, meu Deus, eles fizeram uma pirâmide dessa e não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Não tinha as ferramentas. E você fala, cara, olha o que eles fizeram, olha o que eles montaram. Como é que eles fizeram isso, sabe? Será que foi alienígenas? Não sei. Mas eu acho que seria legal e também porque eu gosto muito da ideia da mitologia. Eu adoro mitologia no geral. Aham. E acho que eles, eles eram, sei lá, é bonito. Você olha e fala, cara, eu queria estar ali meio Indiana Jones da vida, sabe? Não, é mágico, né? É uma coisa mágica pra você parar e ver, de fato. Eu gosto muito de história também. Eu gosto de Egito. Eu gosto mais da Ásia, assim, mais pra Ásia do que Oriente Médio. Eu acho que, pô, ir pra China ia ser uma coisa irada, sabe? Ir pros lugares, assim, bem, que são bem diferentes da nossa cultura. Mas eu iria mais pelas pessoas mesmo, sabe? De conversar com a galera. E eu gosto, eu gosto de trocar ideia. Eu acho que isso é uma coisa legal, assim. Mas o... Pô, imagina ver os... As maravilhas da humanidade, né? Tipo, ver a... Pô, a pirâmide do Egito, as pirâmides do Egito ali, elas eram de... Acho que era mármore antes. Era, tipo, uma parada absurda. Era uma pedra branca, cara. E depois que foram desmantelando, assim, aí tu olha aqui dali. Já é incrível do jeito que é. Agora tu imagina como era lá quando planejaram. E quem foi que falou assim... Pô, quer saber? Vamos erguer um negócio aqui? Fazer um negócio aqui de pedra gigantão aqui, vamos? Quem foi a pessoa que achou que isso ia ser uma boa ideia? Sabe? E por que fizeram isso? Eu não faço a menor ideia, mas é misterioso, né? É uma coisa legal de... De, pô, tá ali perto. E ali, e tipo assim, aquelas pirâmides, elas não são nem pra você morar ou pra fazer. Era quando você morria. Sim. Aí a pessoa construía ali pra deixar todo mundo ali dentro. E tinha os labirintos, as pessoas morriam lá dentro construindo negócio. Fala, meu Deus, como é que era isso? Não, e vamos pensar. As pessoas morriam fazendo negócio, morriam no processo de fazer. Porque não foi assim... Ah, vamos aqui, rapidinho. Não. Sabe? Eu, por exemplo, tô falando, mas eu tenho certeza que quando eu chegasse e olhasse, eu ia ficar... Caraca, meu irmão, como é que fizeram um negócio desse? Sabe? Então... Fala aí, fala aí. Não, não, então, era mais ou menos isso, assim. É mais pela curiosidade, por gostar muito e por achar... Eu acho, assim, deve ser muito legal, assim, você estar num lugar e você olhar, tipo... Eu via no livro de história e agora tô aqui vendo ao vivo, sabe? E essa coisa... Sou muito fã de Percy Jackson também, também. Ia pra Grécia também, talvez, pra ver todas as construções e entender. Eu acho que a minha coisa seria, assim, eu faria passeios turísticos sobre mitologias, assim, procurar várias mitologias do mundo e ia ver. Tipo, eu também tenho interesse, por exemplo, de ir pra Índia pra entender como é que aquilo funciona. Tipo, é muita gente. É muita gente. E aí você fala, meu Deus. Cara, isso é muito doideira. Teve um convidado aqui que o filho dele, eles adotaram... É uma criança da Índia. Caramba. É o Ari. E aí eles... E aí eles ficaram, ficaram o tempo na Índia, passaram o tempo na Índia e tal. E, porra, ele... Cara, ele falando é uma coisa, assim, inimaginável. Mas também é um lugar que eu fico imaginando como é que deve ser aquele tanto de gente com um animal, com aquele estuque-tuque andando o barulho o tempo inteiro. Eu gosto muito de ver documentário de culinária, né? Tem sempre uma coisa que aconteceu depois do Almoçadas que eu fico até um pouco triste. Mas é, eu parei de ver sério. Eu só tô vendo sério, assim, nos momentos muito... Quando eu quero, sabe? Porque quando a parada virou uma parada obrigatória... Eu fiquei meio... Tinha muita coisa ali que eu não queria ver e eu acabei vendo. Enfim. E aí o... É. Acontece, né? Quando o Rai... Pra trabalhar, cara. Mas, assim, tem que ver uma série só porque ela... O pior... A pior combinação era... É... Tem que ver uma série porque falavam que ia ser boa e eu já olhava e falava... Mano, não vai. Sabe? Não. E aí tinha outra combinação que era... Ver a série porque é mainstreamzinha. Uhum. E eu falei, gente, pra fazer valer a pena a gente tinha que ter que ver antes. Só que não queriam pegar, tipo, contato com Netflix porque senão não sei o que... Parará, parará. Aí ficava... Tá. E aí essa era a outra combinação. E a outra era quando eu sabia que ia ser muito foda e não deixava. Tipo, cara, a gente quase não fez vídeo de Cobra Kai. Pô, em Cobra Kai deu muito certo. E eu falei, gente, vai dar certo. Eu sei bastante disso. Vai ser legal. Eu posso fazer palhaçada. Eu tenho um kimono. Sabe? Eu... A gente pode... A gente pode fazer coisas muito legais. Cagando litros. Aí só deu certo porque alguém... Deia certo, né? A gente fez atrasada, mas um vídeo saiu e aí deu pra fazer. Enfim, o Gambito da Rainha eu consegui botar também. É... De qualquer maneira, o que eu ia falar... Não era nada disso. Não sei por que eu voltei pra isso. Eu ia falar sobre... Não sei. Me veio uma pergunta antes, quando a gente tava falando, que era sobre... Já que a gente foi pro futuro, futurão. Se você pudesse voltar no tempo, lugares ou momentos que você iria... Fala, Dr. Love. Você que tá ouvindo o podcast, saiba que a gente também está em live. E agora, a boa de chegar, o rapaz, o médico mais bonito de todo o Rio de Janeiro. Dr. Love. Que vai me ter uma pergunta precisa, tenho certeza aí. É... Ouve a gente. Ouve a gente. E vê qual pergunta vai vir aí, Dr. Love. Mas e aí? Pra onde você viajaria no tempo? Já que... Falamos no futuro, vamos para o passado. No passado? É, pode ser no lugar. Qualquer lugar, qualquer momento, qualquer coisa. Ai, essa é difícil demais. Porque é... É assim... Eu olho e falo assim, aconteceu tanta coisa ruim no passado, né? A gente só lembra da coisa ruim. A gente nunca lembra da coisa boa. Mas eu acho que talvez se eu pudesse escolher um momento meio que... Ah, não sei. É o que tá passando na minha cabeça agora. Talvez se eu tivesse mais tempo pra pensar, eu escolheria outro. Não, mas tem essa. É essa aí. Eu gostaria muito, por exemplo, de estar num show do Elvis, talvez. Assim, pra entender a vibe. Cara, será que era... Será que... Como é que você acha que era? Porque eu tenho mais ideias aqui. Como é que você acha? Não sei. Eu acho que, tipo... É aquela coisa assim, tem momentos na... Das histórias, assim, que são icônicos. Eu gosto de viver momentos, assim, que talvez eu não esperasse. E eu acho que tem essa... Essa fantasia, né? Do Elvis como... Né? Rei e tal. E a gente pensa assim, que as pessoas... Eu vejo muito, por exemplo, quando a minha... A minha bisavó, ela era viciada no Roberto Carlos, por exemplo. Aham. E ela... Caraca, a sua bisavó era viciada no Roberto Carlos e o cara ainda tá fazendo lá o... Ela tratava ele como se fosse filho, sabe? Tanto que ela botou o nome do filho dela de Roberto. E botava, assim, tipo... Ela era muito apaixonada. Tipo, todo ano ela tinha que ver e parar e pedir benção pra ele, tipo... Abençoar ele e tal. Eu acho que ela faleceu antes dele, porque ela não aguentaria ver ele morrer antes dela, entendeu? Nossa, que doideira. É. Então, eu acho que... Eu fico pensando, assim... Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem essa possibilidade de estar vendo o show ao vivo e tudo mais. E naquela época, um show era quase um acontecimento, né? E aí eu penso, assim... Eu olho muito nessa relação da minha bisavó com o Roberto Carlos, porque ela é de outra época e ela tem essa ligação com ele. Aí eu fico pensando, como é que deve ser num show em que tudo dependia da rádio, dependia do fã que falava pro outro e que se espalhava no jornal. Sim. E, sabe, ele foi uma pessoa muito famosa e até hoje ele é referência. Então, tipo, imagina ir pra um show ao vivo, assim. Ver ao vivo. Deve ser diferente. Se você pudesse voltar, porque o Doctor Love botou um ponto interessante. Você pode voltar, mas você não volta pro futuro. Aí é difícil, porque eu acho que tem tanta coisa, assim, que aconteceria, assim, de tipo, se você olha... A humanidade passou por várias guerras, várias coisas, assim. E antigamente a gente tinha muitos problemas sociais também relacionados à cor de pele e essas coisas. Então, acho que tem o seu ponto positivo, mas também tem muito ponto negativo. E eu gosto da época que a gente vive porque a gente consegue questionar as coisas. Eu penso, se eu voltar pro passado, eu não podia votar, não podia falar, eu tinha que ter casamento arranjado. Eu não ia ser quem eu sou hoje, sabe? Então, essa coisa de voltar e ficar, talvez não fosse muito legal pra mim, assim, de tipo... difícil falar no passado. Essa é uma perspectiva muito interessante, muito interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar. Assim, no quesito viaja no tempo, sabe? Tipo, a pessoa falar, não quero. Por quê? Prefiro agora mesmo. Não, não é questão que não quero. Acho que seria interessante. Mas imagina tu ficar lá, sabe? Eu ia ser esquisito. É, seria... Não, seria doideira. Mas ficar aqui já é doideira. Eu já não quero ficar muito aqui, não. Se eu pudesse voltar pra 2000, eu tava bem. 2000? 2000? Ah, mas 2000 não teve nada. É, mas teve 2000. Já não era 2020. Já tô bom, entendeu? Já tô bem. Já vinha preparado, já ia investir no Zoom, entendeu? Já ia investir em iFood. Já ia... Porra! Já ia, porra, ia ser maravilhoso. Em papel higiênico, ia comprar todos os papéis higiênicos. Em 2019, eu comprava todos os papéis higiênicos. Você acaba em 2020, vendia tudo. E eu nem entendo essa fissuração, esse pessoal que saiu e comprou papéis higiênicos. Eu nem entendi. Comprar todas as bitcoins. Exatamente. Comprar mais bitcoins. É louco. Isso é doideira. Quando você... Vamos pra uma outra. Vamos pra outro quesito. O que você gosta de comer? Ah, eu sou muito... Assim, eu sou muito chata pra comer. Não queria falar não, mas você tem uma carinha de chata pra comer. Mas é porque eu sou alérgica muito. É, a gente conversou sobre isso. É por isso que eu tô vendo. É... É por isso que eu tô vendo. Eu prefiro não. Mas eu gosto de comer o estoganofe da minha mãe. Eu acho que o estoganofe da minha mãe é diferentão e é muito gostoso. O feijão dela também. Acho que tem... É que comida de mãe é outra coisa, né? É. É, tem muito isso. Mas eu gosto... Assim, eu prefiro comer frango, geralmente. Eu não sou aquela pessoa que... Que tem problema de comer coisas novas. Eu só tenho que evitar as coisas que eu tenho alergia. Mas se falar assim... Mariana, você vai comer só arroz? Se eu tivesse na xepa do Big Brother, ia ser tranquilo. Porque eu gosto de comer arroz, feijão, frango. Eu não tenho problema em comer todo dia a mesma coisa. Porque pra mim é mais fácil. Eu já me acostumei também. O que que não é a xepa? Porque, assim, a xepa pra mim é o... É o normal, assim. Tipo, é o que seria da hora. A não xepa é o quê? É uma ceia de Natal todo dia? O que que é? Não, é porque no Big Brother a xepa é só, tipo... É rabada. É aquelas coisas assim, meio que... Baratas, né? Entendi. O mais barato do mercado. Entendi. E aí, o VIP é, tipo, alcatra. E tem... Mas, tipo... Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Mas eu acho que... Eu gosto de comer comida, no geral, assim, básica, sabe? Eu não gosto de... Mas eu gosto muito também de nachos. Eu acho que é um negócio legal de se comer legal. E gosto também de comer... Besteira. Não tem nenhuma besteira? Eu gosto muito de doce. Qualquer coisa com morango e Nutella, eu como facilmente, assim. Aham. Aham. Entendo você. Entendo você. Amo, Dô. Eu tô com um problema sério, que... Eu tô comendo muito à noite, né? Muito. Eu também. Já fui assim. Tá complicado pra mim, porque... Até que eu tô conseguindo acordar cedo. Não tô conseguindo dormir bem, mas tô conseguindo acordar cedo. Eu tenho sonhado. Que é uma coisa diferente. Que eu não vinha sonhando tanto, assim. Eu sonho muito. É mesmo? Tu gosta de sonho? Você anota, sonha? Diz um sonho muito doido. Aquele sonho que você leva. Porque sempre... Alguém fala assim. Ah, mas eu tenho um sonho. Que eu tava com o Bruce Willis. A gente entrou dentro do Submarino quando viu. Era Atlântida. Pá. Fala um sonho bacana aí, se você lembra. Eu nunca tenho um sonho bacana. Ah, é? Meus sonhos são muito loucos. Principalmente, assim... Os meus sonhos são baseados no que eu vejo e no que eu leio. Aí... Porque a minha mente criativa trabalha muito. Aham. Principalmente se eu assistir alguma coisa. Tanto que, às vezes, quando eu tô vendo alguma coisa muito pesada... Eu falo, vamos assistir uma seriezinha antes de eu dormir. Porque senão eu vou ter um sonho muito pesado. E quando eu tô muito cansada... Eu entro naquele sono profundo. Quanto mais profundo eu sonho, pior é. O mais recente que eu tive, assim... Que eu acordei no meio do Grand The Garden... Foi... Gente, é muito louco. Porque parece muito real. Foi que eu tava engasgada. E aí... Eu tava tentando tirar o que tava na minha garganta. E aí, quando eu puxava... Era uma corda. Ai, meu Deus. Isso aí é o chamado, não é? O chamado? É o grito, né? Não sei o que que é. Eu acho que é o chamado. Isso aí eu lembro do chamado. Ai, ai, nervoso. Tô nervoso. Claro que aí... Olha isso. Aí eu ficava desesperada tentando tirar... A corda, cabelo, sei lá o que que era. Aham. E aí ficava... Só que parecia que no final... Quando fosse sair, tinha tipo uma bola tapada aqui. Que não conseguia sair. Isso que eu puxei, que eu tirei, voltou tudo. Ah... E eu senti tudo vindo de volta, sabe? E é isso. Vocês são loucos assim, nesses níveis. Que doideira. Eu tenho muito sonho que eu sou perseguida. E que estão querendo atirar e querendo me matar. E eu sou muito boa em fugir dos tiros. Tipo, me sentou... Carioca, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, isso aqui tá treinado. É, tipo... É muito louco. E eu tenho muito também de sonho em que eu durmo, acordo e eu volto pra ele, sabe? Aham. Quando eu lia o livro Maze Runner, por exemplo... É um livro... Não sei se você já viu esse filme. Já, adoro. Então, o livro é bizarramente doido. Aham. Porque eu não conseguia imaginar o que ele escrevia de tão criativo que era, sabe? Tipo, os verdugos, que são aqueles bichos lá do labirinto. Aham. Quando ele descreve, são tipo, baratas, peludas, gigantes, mecânicas que fazem um tipo de som e que liberam uma toxina que fazem eles morrerem, praticamente, ficar com febre e tal. Só que, assim, até o filme eu não conseguia entender o que era de verdade, até porque o nome era novo, o jeito era novo, a descrição era nova. Então, meio que... Quando eu ia dormir, eu lia antes de dormir. Ah, claro, né? Pra dar aquela... Provavelmente, eu ficava trabalhando muito, tentando entender o que ele tava escrevendo. E as cenas de luta dele também eram... Como ele descrevia, era muito bizarramente bizarro. Tipo, como é que ele conseguiu transformar uma cena de luta no papel, sabe? Uhum. E aí, eu tinha muitos pesadelos. Mas é normal, eu tenho muitos pesadelos. Nossa, então não é nem só. Sonho é raro. Sonho é uma coisa... É. Muito difícil. Sonho é impossível, tá? Mas tu... Mas tu consegue dormir? Consegue dormir alguma coisa? Não sei, eu já acostumei. É. Uma parada que eu tava pensando quando tu tava falando, é como os livros, né? As pessoas... As grandes autores, né? As pessoas que conseguem escrever muito bem, faz com que os sentidos sejam... Colocados, assim. A gente consegue imaginar. Mas será? Ah, eu não sei se tem ou se já... Já devem ter experimentado. Isso aqui não é uma ideia genial. Pelo amor de Deus. A pergunta é mais se você já conhece, se você já viu, se tem algum livro que você conhece. Por exemplo, tem ali o som. Entendeu? Tem ali o QR Code que vai pro som do bicho. Tem ali uma paginazinha. Na paginazinha tem uma parte felpuda que é a sensação de que você iria tocar no bicho. Entendeu? Ou você... Sabe aqueles testes de... Aquele negócio de perfume que você tira e aí sai o cheirinho? Então tem uma partezinha em cima da página que você tiraria e aí tá o cheiro que... Será que tem uns livros assim, sensorial? Você já viu alguma coisa desse tipo? Não, eu nunca vi de fato assim, não. Mas tem o cinema 4DX, né? O cinema 4DX é aquele do... Você senta na cadeira, a cadeira te joga pro lado, respinga em tua coisa, é isso? É. É bom isso? É assim, é caro, ó. Porque o cinema é caro. Mas é uma outra sensação. Quando eu fui chamada, porque o CI foi lançar... Eu fui ver o filme A Múmia, do Tom Cruise. Tá. E tem muita ação. Então tipo assim, quando tem o tiro de bala, você sente os negocinhos atrás assim, sabe? Nossa, eu pensei que entrava alguém e... Não, a cadeira, ela tem algumas modalidades. Tem som, cheiro, água, movimento e... Meu Deus, mas deve ser uma fortuna pra... Ah, é uns 70 reais, eu acho, uma inteira. É o dobro de uma coisa. Olha. Não é caro, caro, caro. Mas eu acho que você tem que escolher também. Não é qualquer filme que você vai ver. Porque também nem todos os filmes tem essa possibilidade. Mas filme de ação é muito bom, porque te permite essas coisas. Aí tinha essa coisa, quando ele caía no chão, aí o negócio fazia meio que subir e descia. Aham. Ou pra lateral, pra tipo, ele tá caído desse lado. Aí o negócio caía desse lado. E tinha a questão da água, né? Que atrás vem água, se a água vem do céu, você sente chuva. Se ele caiu no chão, você sente as águas mais pra onde ele tá molhado. Imagina assim, eu acho que se fosse jurar que se parte, por exemplo. Ia fazer, tipo, cada vez que o chão tremer, esse negócio ia tremer. Nossa, mas deve ser muito doido. Você deve sair dali. E eu fui ver Liga da Justiça também, acho que eu fui ver em 4DX. E aí, muita ação. Volta lá, volta pra cá. Aí, não sei o que, vai, volta. E, tipo, tem cheirinho, tem som, tem fumaça, tem não sei o quê. Você gostou? Luz também. É legal, é divertido, porque, assim, deve ser... É mais emocionante quando você tá meio que conectado com o tema. Aham. Tipo, ah, eu gosto muito de DC. Quero ver Marvel. Quero ver... Ah, eu gosto muito do Tom Cruise. Escrever Missão Impossível. Então, acho que você tem que estar na vibe de querer experimentar, mas também tem que estar conectado com aquilo que você tá assistindo. Mas não tira um pouquinho, não? Não te tira um pouquinho do filme? Tipo, uma fala que te incomoda, assim? Você tá olhando assim, cai uma gota, olha, tu caralho, aí tu perdeu alguma coisa. É, você não pode comer lá dentro. Não tem como, é impossível. Aham. Nada de pipoca nem refrigerante, gente. E esse ritual? Você tem um ritual pra ir no cinema? Quer dizer, tinha um ritual pra ir no cinema? Você comprava... Porque, por exemplo, tem aquele filme Whiplash, né? Whiplash. Eu não sei falar direito. Enfim, sei que... Que aí o rapaz bota um chocolate no meio da pipoca. Aí quando eu olhei aquilo ali, eu falei, hum, que vontadezinha de fazer uma besteira dessa, de misturar. Eu gosto de um doce que só... Eu gosto, eu como, eu sou gorda, acontece. Aí a pipoca no... Enfim, você tem alguma coisa diferente? Não, eu sempre compro um Trident. Não, eu sempre como uma pipoca média com aquela manteiga bacana. Ou não? Eu vou no Clean. Eu tenho um costume de levar. É uma intenção, sabe? Eu acho que é muito caro. Aí eu levo um sacão, porque eu faço já a pipoca do meu jeito. Sim. E... E aí eu compro muito doce. Eu sou uma pessoa que adora um Affini, um chiclete, uma bala. Então eu sou, tipo... Eu adoro comer doce. Não gosto muito de chocolate, por exemplo, o M&M, porque eu acho que dá muita sede. Hum... Eu sou, tipo, uma pessoa que tem uma bichinha que é muito pequenininha. É isso que a gente vai botar logo depois. Mais vontade de fazer no banheiro. Mas e aí? Aí é lei. Você já sabe que você vai sair do cinema. Você acha que os filmes... Aí vai uma boa pergunta, hein? Você acha que os filmes pré-pandemia aí, eles eram feitos pensando assim, ó... Essa parte aqui vai cair o ritmo. As pessoas já vão entender o que é. Apresentação de personagem, sei lá. É... Desenvolvimento do filme. Essa é a parte que a galera vai no banheiro. Você acha que já vem embutido nos filmes, assim, grandes, isso? Acho que sim, mas é assim... Eu, geralmente, quando eu bebo... Eu tento não beber tanto líquido, mas é normal. Minha bichinha é isso aqui. Um ovo. É... Eu tento fazer o quê? Eu... Sei que eu vou assistir o filme mais uma vez. Então eu não me preocupo da primeira. E aí na segunda vez, eu espero ou vou antes pra mim ver a parte que eu não vi. Entendi. Você chegou a pegar uma parte de cinema que... Que eu cheguei a pegar um pouquinho. Você podia ficar escondida ali e entrar de volta? Perguntei a sessão? Ah, é totalmente. Eu peguei uma sessão de, tipo assim... Eu não sei se você conhecia, mas tinha Art Filmes. Ah. Que era uma distribuidora aqui que a gente tinha... Que era a única de cinema que tinha aqui na minha casa, assim, perto. E eles faziam uma promoção. A cada dez ingressos inteiros, você ganhava mais um. E aí o que eu e minha mãe faziam no final de cada sessão? Porque a gente era muito louca por cinema, né? A gente saía correndo nas poltronas e até no lixo pra tentar achar ingresso pra poder pegar pra ganhar outro ingresso de graça. Caraca! Aí, a brasileira é foda, né? A gente é muito brabo mesmo. E aí? E aí a gente fazia isso. A gente ia muito ir, assim... A gente ia nas quartas-feiras, porque era mais barato também. Aham. E eu sempre vi muito filme, assim. A minha coisa com filme é muito bizarro, porque, assim, a primeira lembrança que eu tenho de cinema, e que minha mãe fala que foi a primeira vez que ela me levou no cinema, eu tinha sete anos. Porque ela não tinha com quem me deixar. E aí a gente foi. E aí ela queria muito ver o filme Inteligência Artificial. Só que o filme era legendado. Eu tinha sete anos. Aí a minha mãe me levou e falou, foda-se, vou levar. E aí chegou lá... Você agora é formada em inglês? É. Não formada, mas sei falar. Ela chegou e me levou. E aí no final do filme eu falei assim, Mariana, o que você achou do filme? Você entendeu alguma coisa? Aí ela falou que eu expliquei o filme todo pra ela, assim. E aí eu... E eu lembro do filme, assim. Porque é um filme muito emocional. Sim. É um filme muito bonito também. Tipo, se você olhar a mensagem dele de um robô que queria ser menino, e essa coisa, tipo, a cena em que ele tá meio que naquele ringue, né? Aham, aham. Mas em que as pessoas ficam, ele é só um menino. Vocês vão... Porque ele é um robô, mas ele tem feições de menino. E aí as pessoas ficam tristes, porque começam a ver a humanidade nele, né? Sim. E hoje eu consigo tirar esse debate de, tipo, o que é máquina, o que é humanidade, o que é sentimento, o que... A gente vendo o robô, a gente já cria compaixão. Você acha que a gente vai chegar nisso? Oi? Você acha que a gente vai chegar nisso? Acho. Você acha que vai ser um dilema isso? Eu acredito em ET. Então, pra mim, o robô não é nada. Tá. E o filme no final tem ET, né? Então, tipo... É. É isso aí. É assim. Essa parada. Vamos no ET aí. Você botou o ET na mesa, vamos no ET. É... Mas você acredita como? Como é que você acredita nesse ET? Você acha que é... Você acredita que existe, mas não define? Não é aquele ETzinho de cabeça... É... O redondo? Não, você só sabe que existe. Você sente isso. É, porque eu me questiono muito do negócio do fato de que a gente existe, não existe? Talvez, não sei. Não. A gente parte por suposto que a gente existe. Ah, tá. Se a gente existe, por que que a outra não existe? Entendi, mas isso assim meio que não quer dizer, né? Ué, mas a gente não vem no darwinismo, que é a evolução. De que a gente era uma poeira e um negócio e a gente viveu, que a gente é hoje. Não, eu também acho que é possível. É possível. Mas... É... Eu fico pensando assim. É, por exemplo, a vida, né? A gente não existe, aí a gente existe e depois a gente para de existir. Tá? Isso... Não tô botando espiritualidade, não tô falando nada disso. Tô falando de... Tá da fila da matéria ali, né? É... É... Então... Meio que... É... O que que é isso? O que que é isso? Isso é o quê? Você pega na natureza algo que acontece e depois para. Ou acontece e depois vai embora. Isso é um erro. É um erro. Aconteceu um erro. Sabe? É um erro. É um erro. A vida é um erro. O certo, o resto é o que é o certo, sabe? O 1%, o menos de 1% de chance da gente estar vivo no universo, da gente ainda não ter sido, sei lá, uma bola fumegante de qualquer material não ter engolido a gente, batido e explodido tudo, é um erro. Não é tipo, ah, esse é o certo, sabe? Eu acho muito, eu acho muito, muito doido as pessoas que olham, não. A gente foi aqui, a gente é perfeito aqui, ó. A gente foi produzida, tem água, tem tudo. Não, pô, poderia ter vida sem ser com água, sabe? Com outra parada sem ser carbono. Poderia ter, não sei. Não sei, não sou ninguém nessa merda. Mas, é, eu acho, tipo, a gente, cara, não sei, ao mesmo tempo que eu gostaria de que tivesse vida fora da Terra, eu espero que tenha, seria igualmente um erro. Pode existir, como a gente também existe. Mas eu acho muito doido tudo isso, sabe? A vida em si, eu acho muito doido. Eu gosto da vida, tá? Eu sou pra vida, eu acho bacana. Vida bacana. Mas, é, eu não paro de pensar como é uma, uma incógnita muito grande, assim. E, aí, levando pro lado espiritual, não sei se você acredita em algo, assim. Eu já acredito que, por exemplo, Deus ainda não existe. Essa é uma pirâmide, hein? Entendi. De que... Não, eu me questiono muito, até porque eu gosto muito de filosofia. Aham. Eu sou uma pessoa que era obcecada. Por isso que eu falo, eu gostaria de estar em lugares antigos, que foram feitos antigamente e que você se questiona. Porque, até hoje, esses lugares são questionados da existência. Até hoje, você pergunta sobre filósofos que descobriram as coisas. E as pessoas estudavam 5 mil matérias antigamente, né? Eram formadas em um monte de coisa. Hoje, a gente se especializa em uma só. Mas, eu acho que essa coisa do se questionar, a gente sempre se questiona. Mas, a gente nunca se questiona de que, será que a gente existe? Mas, por que que a gente existe? Isso é muito legal. E, aí, por que que só nós existimos? Sim. Se o universo é tão, tão extenso, por que que não existe outra coisa? Mas, você não acha que isso aí também não é um lugar de, tipo, de certa maneira, confortar a gente? Porque, de certo, a gente não tem a resposta. A gente, assim, ó. Se eu existo, talvez exista outra pessoa. É isso aí. Sabe? Entendi. É isso aí. Não, e eu apoio. É uma parada, porque senão a gente fica sozinho no universo, né? É meio assustador a gente olhar e ficar... É um lugar muito grande. A gente é, tipo, uma formiguinha no meio do universo, sabe? É, é. Pra caralho. Então, tipo, e tem tanta coisa que a gente não explorou. É aquela coisa, assim, até o fundo do mar, a gente não consegue saber o que que tem ali embaixo, sabe? Uhum. Nossa, eu tive uma conversa com um professor de geografia quando tinha... Tava na quinta série, eu lembro. Que... Que a gente tava conversando e tal. Aí ele falou, ah, a gente não sabe nada lá de fora. A gente ainda tá aprendendo, né? Sobre o universo. Mas aqui sobre a Terra a gente já mapeou tudo. Eu falei, tudo? Pô, é de baixo do mar. A gente sabe tudo de baixo do mar? Já viu? Isso aqui? Ah, já. Já. Aí eu falei, já? Mas não era impossível chegar lá embaixo com o negócio de, 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 sabe? Sei lá, né? A pressão é muito grande. Eu ficava meio... E aí ele brigou comigo. Eu falei, não, a gente já descobriu tudo. Eu falei, tá, tá. Então a gente descobriu. Tu tá falando, a gente descobriu. Mas eu ainda fico com dúvida se a gente descobriu tudo sobre a Terra. Acho que a gente ainda não descobriu não, sabia? Eu acho. Eu não sei. E tem aquela coisa assim, o mundo já tava antes da gente, entendeu? Aham. Então como é que a gente ia descobrir tudo se a gente não tava aqui desde o começo? É, isso é uma, isso é uma pira muito doida. Eu tava vendo, eu tenho, tem uma, eu não sei onde é que é essa série, cara. Eu acho que é do Love, Death, Friend, Robot. Acho que é isso. Que tem um episódio que é da Linha do Tempo. Não sei se você já viu, se não existisse, não sei o quê. Não, eu nunca vi essa série, não. Era, era aquela, é um, enfim, é desenho, né, tal. E aí tem esse momento que ele faz realidades paralelas, é, pra, e o problema da questão é como fazer com que Ritter não existisse. E aí, tipo, eles vão tirando vários elementos da história, assim, e aí tem um elemento que ele tira, tipo, o Homo sapiens. E aí, sei lá, ou os primatas, assim, todos, todos, tirou, todos morrendo por alguma coisa. E aí, ele leva a evolução, e quem seria o ser evoluído, ser mais provável, e aí é cientificamente provado isso, que se a gente não existisse, a nossa linhagem, quem iria evoluir mais seria a galera ali dos povos, né, os povos, não sei nem falar o plural disso, os pessoal de tentáculo, tá ligado? E eu fiquei, caraca, mano, porque eles são inteligentes pra caramba. Esses bichos são muito inteligentes, sabe, sei lá, acho que eles tiraram os mamíferos todos, e aí surgiu isso. Eu falei, cara, imagina se na Terra não fosse a gente, porque já teve época que não foi a gente, e provavelmente vai ter época na frente que não vai ser. Exato. Essa ilusão de que a gente é eterno é muito doido, né? A gente vive a nossa vida achando que não vai morrer. A gente só lembra que a gente vai morrer quando a gente tá mal. E isso, e é por isso que eu vou, e aí eu vou mostrar pra você, porque eu já mostro pra todo mundo aqui, o Tchubi, que me lembra que a gente vai morrer um dia. Tchubi tá aqui pra isso. Viraremos. Porque isso é doideira, tem esse lado bonito de pensar que, como o Dr. Lowe falou aqui, que a gente faz parte de uma estrela, né, poeiras estreladas. Isso é bonito, isso é bacana, isso é legal. Mas, não sei, acho que é romântico. Acho legal ser romântico. Poético. Poético. Vamos encabeçar já o final do papo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, onde as pessoas podem te encontrar? Aí, quais são as redes que as pessoas podem te encontrar? Todas aí. Então, a maioria dos lugares que vocês... Eu não tô na Twitch, eu tenho, mas eu não uso, porque eu sou uma negação pra coisinha ao vivo, assim, no geral. Já vou avisando. Mas eu tenho... Todas as minhas redes sociais são arroba marianaandv, que tá até aqui, que você postou. E eu tenho um canal no YouTube que eu falo mais sobre séries e teorias, que é o Delírios por Séries. Delírios por Séries. Porque é maluquinha aqui, então tem que ser meio doida. E pra deixar de presente pro pessoal que tá ouvindo, que vai virar um podcast, a gente vai falar disso. Não sei ainda o dia certinho, mas vai virar. Qualquer uma mensagem, uma frase... Imagina que essa pessoa não vai mais te ouvir, ou vocês não vão mais se ver, se ouvir aí. E você pode deixar uma mensagem bonita, ou não, ou uma zoeira. Enfim, qualquer coisa que você queira deixar, que você acha importante. Uma frase que você leva no seu coração, uma coisa que você leva com você, um pensamento que você leva com você, uma tatuagem que você tenha escrito aí, uma coisa, que você queira deixar pra galera que tá ouvindo. Ah, essa parada é muito filosófica mesmo, assim. Eu acho que... Eu não tenho palavras, frases meio que da vida, assim. Eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que a gente sempre tem que se indagar sobre tudo. E existem milhares de filósofos que já estudaram sobre isso. Teve até, assim, recentemente eu li... Eu não vou saber agora quem falou. Qual foi o filósofo que falou, mas ele teve uma frase que me fez questionar muito esses últimos meses, que é mais ou menos assim. Eu não tô fazendo literal porque eu não lembro como é que ela é. Mas é assim... Nós buscamos amigos, de um jeito. Mas antes da gente cobrar aquilo que eles são, a gente precisa primeiro saber se nós estamos fazendo aquilo que nós queremos, sabe? Nós estamos sendo os amigos que a gente procura, sabe? Aham. Eu não vou lembrar agora a frase, mas é muito maneira a frase, assim. Mas é tipo, como é que a gente vai buscar aquele amigo ideal, aquele amigo certo, ou justo, ou legal, do jeito que você quer, se você não é aquela pessoa que você busca? Então, eu acho que é uma parada legal, assim, pra gente se questionar sempre, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo em pandemia, é... A gente tá sendo aquilo que a gente busca, a gente tá sendo fiel a quem a gente é e cativa as pessoas a ponto de ter pessoas que a gente procura. E a gente sempre busca, tipo, relacionamento, a pessoa ideal, o amigo ideal. Mas a gente tem que se questionar, a gente só tá procurando, a gente também tá sendo, sabe? Acho que é interessante passar isso. Nossa, com essa frase maravilhosa. Que algumas pessoas podem se sentir bem ouvindo isso, e outras pessoas não. Mas o importante é que é importante. Então, olha só. Se questiona. É uma boa, é maravilhosa. Então é isso, galera. Beijinhos. Manda seu beijinho, Mari. Um beijo, gente. Muito obrigada, que a gente falou sobre tanta coisa aleatória e de verdade. Eu sou louca pra você ver. É que a gente ainda não se conheceu pessoalmente, porque pessoalmente é pior ainda. Mas vai ter pessoalmente. Você tá convidado aqui já, porque além... Tá convidado, inclusive, da... A gente já conversou sobre isso. Quando passasse a pandemia, a gente já falou tanto disso. De fato, a gente se conhecer, mas sem precisar de câmara de nada. A gente dá um oi. E... Comer alguma coisa? Claro. E esse convidado convida, o plano é virar, tá num estúdiozinho direitinho, ou botar numa mochila o equipamento e conseguir levar e fazer em outros lugares. Então vamos... Vamos... Tá convidada pro próximo aí, quando tiver mais estruturazinha. Pessoal. É isso aí. Show? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que tava aqui. E é isso aí. Qualquer coisa, manda mensagem e vamos questionar sobre a vida. Vamos. Beijinhos. E até a próxima. E pra quem ficou até o finalzinho, um beijinho na sua banda esquerda do Bumbum. Tchau. Tchau. Tchau.